18 de fevereiro Faz-me saber por que contendes comigo? Jó 10, 2 Talvez, ó alma que enfrenta provações, o Senhor esteja fazendo isto para te fazer crescer em graça. Não descobriríamos algumas de nossas graças se não passássemos por aflições. Você não sabe que sua fé nunca aparece tão grande no verão quanto no inverno? O amor é frequentemente semelhante a um vagalume que mostra pouca luz, exceto quando se encontra em meio à escuridão. A própria esperança é como uma estrela. Não pode ser vista no resplendor do sol da prosperidade, mas pode ser descoberta tão somente na escuridão da adversidade. As aflições são as lâminas negras nas quais Deus incrusta as joias das graças de seus filhos para que elas brilhem melhor. Há pouco tempo atrás, de joelhos, você dizia, Senhor, temo não ter fé. Prova-me que tenho fé. Você não estava, na verdade, orando por provações? Pois como você pode saber que tem fé até que esta seja exercida? Deus sempre permite as provações a fim de que nossas graças sejam descobertas e nos certifiquemos da existência delas. Além disso, o que ocorre não é uma simples descoberta. Verdadeiro crescimento na graça é o resultado de provações santificadas. Frequentemente, Deus remove nossos confortos e privilégios para que nos tornemos crentes melhores. Ele treina os seus soldados não por meio de oferecer-lhes tendas de sossego e luxo, e sim por meio de revirar essas tendas e levá-los a marchas forçadas e serviço árduo. Ele os leva a passar pelos córregos, nadar pelos rios, subir montanhas e caminhar muitos quilômetros com fardos pesados em suas costas. Isto explica os sofrimentos pelos quais você passa? O Senhor está fazendo suas graças aparecerem e crescerem? Esta é a razão por que Ele está contendendo com você? Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.